Black Clover, episódio 71. Hoje eu estou feliz e canto, só por causa de vocês. E também por causa da Marelle Leona. Ela já tinha sido introduzida no episódio passado, mas que felicidade ver o quanto ela participou desse episódio. E foi um episódio muito engraçado e vem treinamento e novos conceitos. Mana Skin. Vamos comentar sobre tudo isso e teorizar bastante agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. E também de visitar o site que está aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes para você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast. E vamos lá que nesse começo de episódio 71, a Marelle Leona está pistola, dando um esporro nos Leões Escarlate. Como vocês ficam em quinto lugar, a gente sempre fica em primeiro. Em segundo, seus vermes. É, e a galera mais. O Fugo Leônio está em coma. Que coma o quê, meu irmão? Só porque o cara está em coma, vocês vão ficar usando isso de desculpinha? É, véi. E ela começa a chamar o Fugo Leônio de inútil. E é muito massa isso que a Marelle Leona faz. Ela mexe muito com o psicológico da galera. Ela quer ver até onde você vai, sendo cruel. Ela começa a esculhambar o Fugo Leônio, mas ela não acha isso do Fugo Leônio. Ela quer ver a reação dos Leões Escarlates perante uma pessoa fazendo piada ou xingando o Fugo Leônio. É que a galera fala, ei, véi, não fala assim do Fugo Leônio, não. Ela então vem me enfrentar, mostra a força que vocês não mostraram. Porque vocês não mostraram força e ficaram aí em quinto lugar. Então é massa, véi, a maneira como ela provoca a galera de maneira positiva, sabe? Ela realmente é barra pesada aí. E aí o Asta e o Yuno estão observando aquilo tudo. O Asta fica encantado aí, né? E aí eles ouvem falar no treinamento em águas termais. E o Asta começa a viajar, véi. Ele imagina um macaquinho tomando banho ali. Olha que legal, esse treinamento deve ser muito bom. A Marelle Leona, ei, quem são vocês aí? Asta! E eu sou o Yuno. E aí a Marelleona pega o Asta com a patinha de leão. Você vai treinar com a gente também. Muito bom, e o Yuno? Aí a Asta, pelo visto a gente vai se ver depois, hein? A patinha na cabeça do Yuno também, véi. Não combina com o personagem dele. Vocês sabem como vendo que o Yuno, ele faz um tipão, né? E ele não gosta que a imagem dele seja mexida. Eu achei meio babaca isso. Pô, o Yuno, ele deve ter um jeito mais de boas que a gente vê até no passado dele do Asta. Ele é um carinha sorridente, tá? O otimista. Só que ele tá se escondendo, né? Através de umas camadas. O One Piece trabalhou isso muito bem agora, apresentando o vilão Katakuri. Não sei se vai ser o mesmo caso que o Yuno. Eu acho que ele tem esse jeitão mesmo, sabe? Mão nos bolsos, estiloso. E aí ele termina vendo que a Marelleona tratando ele desse jeito vai totalmente contra aquilo que ele prega no seu agir. Na sua persona no dia a dia. Então é bem engraçado ficar aí essa discussão. E não, vocês vão treinar assim. Aí é que a gente vai, véi, pra comemoração dos capitães, dos cavaleiros mágicos. E tá lá o Yami, véi. É muito bom, véi. Ganhar dessa galera todinha. É, eu fiquei em segundo, véi. O povo, grande coisa. O Nozel, a galera se trocando com o Yami, véi. Tem o troll, tá ligado? Ele manda o troll bait e a galera fisga, véi. E o povo lá, é. Mas tu fica em último ano todinha. O ano passado mesmo tu fez menos 50 estrelas, tá ligado, Yami? Ó, que massa aí, ó. Esse cara que fez menos 50 estrelas esse ano ficou em segundo. Cara, tira a onda, véi. O povo fica... O Nozel é o quê, meu irmão? A gente vai brigar agora. Ah, o atendente do baileiro, não. Tá aqui o seu drink, ó. Ó o drink. Vamos beber o drink? Ah, o Nozel. Opa, vamos lá. A mesma coisa pro Kaiser, o novo líder dos Orcas Violetas, véi. O que é que tem nesse drink aí, hein? Alguma magia, né? A gente descobre que esse atendente do baileiro era o mago imperador, que tá sempre dando uma olhada, né, na galera. E eu acho impressionante que os capitães não percebem que é ele, véi. Então ele tem uma magia bastante furtiva. Aí o cara é bastante misterioso. Será que isso é teoria? Olha só, hein, galera. Da asa pra cobra. Que acente e voa. Porque, meu irmão, véi. Se o mago imperador faz com que ninguém o perceba quando ele tá disfarçado, será que ele tem outros disfarces, tipo... Eita, doideira, véi. Só que é massa quando você vê nessa cena aí do baileiro. O Lil Boa Morte mesmo elogiando, né? Pô, eu fiquei em último, mas eu achei muito legal você ter ficado em segundo. Yami, a Black Bull e tal. Muito massa, véi. Charlotte e Roselay tá lá se recuperando do PT que deu. E a Marela Leona chega. Ela chega com o Asta, com a Yuna. E aí ela pega o Yami pela cabeça também. Primeiro o Yami começa a rir. Aê, moleque, vai treinar. Lá vem a patinha do Leão de novo, véi. A Marela Leona. É muito engraçadinha essa patinha. E ela pega o Yami, pega a Charlotte e a Roselay. E aí, por que eu? É engraçado, véi. A Marela Leona, ela tem, assim, uma intimidade muito grande com os capitães. Ou, pior, ela não tem e é ousada, né? Chega a Noel. A Noel, aí, Asta, você tá por aqui. A Marela Leona, nunca mais te vi. Boa noite. Patinha do Leão também não vai escapar, não, véi. Vai a Noel também. A Sol Marrom é muito engraçada. A Marela Leona vai andando com um monte de patinha, galera. Eu achei muito engraçado isso, véi. E aí, a Marela Leona nos apresenta o cenário do treinamento. É o vulcão. O vulcão Yutin. Tem uma concentração de mana muito grande e a galera precisa escalar o vulcão. É absurdo, porque queima, hein, não é? É um calor normal de um vulcão. Tente escalar o vulcão. Já vai ser praticamente impossível. Sem os equipamentos necessários. E aqui no mundo de Black Clover, tem a mana explodindo com a molesta. Então, tem energia ali. Que te bota pra fora, que te queima de maneira mais fácil. O magma, o fogo, o calor desse vulcão deve ser maior do que o que a gente vê no planeta da gente. Aí, no mundo de Black Clover, nesse lugar específico, tem uma grande concentração de mana e tal. Então, é bem engraçado que lá em cima vão estar as fontes termais. Aí, a Noel fica imaginando ela tomando banho com o Asta. Ele levantando e dizendo, Noel, esfrega aqui minhas costas. Só que quando ele levanta, dá pra ver o pinto. Ela não levanta e ela bate no Asta. Como assim, coitado? Ele não fez nada, velho. Então, o Mone, dessas partes, é a Noel viajando nos pensamentos dela. E tá todo mundo preocupado, né? Você vê que o Leo, o Leopold, fica... Véi, a gente não vai conseguir, não. Como vamos proceder? Tá queimando muito. É aí que vemos o Yami e a Charlotte Roselei como se não fosse nada, velho. Estão lá escalando o vulcão, tá cortando as pedras que caem, desviando do magma. Como é que eles estão conseguindo? É impressionante, realmente. É aí que vem o conceito da Mana Skin, que é o seguinte. Os cavaleiros mágicos, ao lutar, eles usam mana. Isso todo mundo já sabe. É aí que entra esse primeiro conceito. Porque a Mana Skin é quando você tá controlando de maneira constante a mana como uma pele a mais no seu corpo. Ela é uma proteção, é uma capa de mana. E você vai mantendo ela num nível ali como se fosse uma pele mesmo. É bem fininha a camada. Por isso Mana Skin. Eu achei muito interessante porque é um conceito criativo e bem específico do mundo de Black Clover. Ele pega o Yukitabata, o autor. Todos os conceitos que ele cria e a partir daí ele cria subconceitos criativos interessantes. Então eu achei massa a Mana Skin e vão vir outros conceitos aí como Mana Zone no futuro, beleza? Então fiquem ligados. E é bem sagaz da parte da Meryl Leona em ter trazido o Yami e a Charlotte Roselay. É como o Yami analisa. Pô, ela nos trouxe pra mostrar o conceito de Mana Skin pra galera. Porque a Meryl Leona, ela quer observar. Ela quer ver como é que a galera vai proceder pra avaliar. Então o Yami, Charlotte Roselay, ela não tá preocupada. Ela só quer que eles instiguem. Pô, é isso que a gente precisa usar. E é aí que você vê, né? Tipo, o Leopold e a galera dos Leões Escarlates começam a usar e a andar de pouquinho em pouquinho. O Yuno, ele... Ah, esse o conceito é? O Yuno é brilhante, galera. Porque ele pega a teoria e já aprendeu e já tá usando na prática o negócio e conseguindo através do seu espírito de vento, da sua magia de vento, né? Com a Sylph flutuar até lá. E é massa o que a Sylph sente. Pô, que brisa fresquinha. Então tem uma sensação com a Mana Skin. Claro, eu acredito que a Mana Skin, nesse caso específico, tá controlando a temperatura. Mas eu acho que ela tem outras usabilidades. Então é louco. O cara pegou esse conceito de Mana, de magia de maneira geral, aí criou a Mana Skin que pode ser usada de várias maneiras. Bem criativo. E é muito absurdo, né? Porque o Asta vê o Yuno, seu principal rival, indo ali de maneira tão fácil, né? A Sol Marrom também. Então foi outro objetivo da Merelleona. Vamos colocar a Sol Marrom pra instigar os novatos. Ver que uma pessoa que não é capitão tá indo lá. Então foi bem bolado. A Merelleona, ela foi muito estratégica na sua seleção, né? Aí vem a Noel. Ela constata que a magia dela é compatível ao lugar. Porque ela tem a magia da água. O lugar é cheio de fogo, de magma. Ela pode apagar aquilo ali com a sua magia. Eu já acho muito louco. Porque se você é um serzinho com magia da água num terreno de fogo, eu acho que o terreno deveria ter uma vantagem sobre você. Porque de maneira natural tá exalando calor, fogo ali e tal. Então aquilo devia ser ruim pra Noel. Mas beleza, a magia dela é compatível, certo? Mas ela não tem controle, né? Ela não tem um controle pleno. Como é que ela vai conseguir esse nível de controle pra emanar o Aman na skin? É absurdo. Só que aí que vem um papo, né? Da Merelleona com a Noel. Eu achei muito lindo porque a Merelleona, ela instiga no emocional. Ela sabe como trabalhar cada um. É por isso que eu acho essa personagem genial. Além de tudo, velho. Além de tudo, a Merelleona é inteligente pra caramba. E aí ela vai falando da mãe da Noel. Como a Noel tá lembrando a mãe, que era gentil. Aí conta que a mãe da Noel saiu dos campos de batalha pra cuidar da sua gravidez. Mostra o Nozel, o Sólido e a Nebra. Pequeninhos lá, esperando o nascimento da Noel. Então a Noel se inspira, né? E vamos embora. É bem interessante isso porque a Noel fala que tem uma compatibilidade com o lugar. Ela tem uma vantagem sobre o lugar. A Charlotte Rosaline, no caso, não tem. Só que como ela é capitã, a mulher tá indo brincando. É impressionante, né? Por mais que você esteja em desvantagem, com seu nível de experiência, você consegue sobrepor aquilo também. Então é bem impressionante. E tá lá o Asta. Eu achei meio bizarro. Ele tá cansadão, certo? Porque ele nem foi muito longe. Eu acho que ele só tá cansadão pelo calor, mas parece até que ele levou uns socos, sabe? Então eu achei meio fora de lugar. Mas aí a Meryl Leona fala, ó, tu não vai conseguir não. Sem magia não dá pra subir até lá. Isso tudo que aconteceu contigo, esses teus últimos feitos aí, foi tudo sorte. Então desiste. Eu acho que com sorte dá pra ser Mago Imperador. Só desiste desse treino. Volta pra casa. Vai tentar outra coisa aí. E ela vai embora. A Meryl Leona, ela foi muito sagaz. Por quê? Ela falou, ó, tu pode continuar teu caminho, que tem chance sim de tu virar Mago Imperador. Ela não tirou o sonho do Asta dele. Ela só disse que por ali não dá. Tem que ir pelo teu caminho de sorte. Só que aí o Asta prova pra ela o que ela queria. Não, não é sorte não. Pra virar Mago Imperador tem que ter esforço. E eu vou conseguir. E aí a Meryl Leona, pois me mostre? Véi, é incrível. Quando você para pra analisar cada caso, você vê como a Meryl Leona escolheu esse povo a dedo. E o episódio acaba aí com o Asta emanando um poder, uma guarda, e eu vou escalar esse lugar. Esse vulcão. Não é um simples lugar. Vamos lembrar que é um vulcão. Como é que ele vai fazer isso, galera? Modo demônio? Porque ele tenta até cortar o calor, já que envolve mana, né? A quantidade de calor daquele lugar. Ele até tenta cortar, mas não dá resultado. Então o Asta precisa ser criativo agora. Temos um Petit Clover muito bom com a Dorothy e o Leo. O Leo mandando uma frase e a Dorothy complementando com o ronco dela. Muito bonitinha. No final ele joga pedra, papel e tesoura e a Dorothy ganha dormindo. E o Leo faz uma cara no... Como assim? Muito massa. No próximo episódio a gente vê que a galera escalou o vulcão. Vamos ver quem conseguiu, quem não conseguiu. E aí vai ter umas partes engraçadas, mas acredito que vários conceitos sobre mana serão explicados através da Merel Leona. Essa personagem é muito importante para o Battle Shonen de maneira geral, para a obra de Black Clover. Ela só vai adicionar agora a narrativa, beleza, galera? Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Acharam engraçado? Acharam interessante aí o conceito de mana skin? Como é que ele pode ser aplicado além de controlar a temperatura do corpo? Falem aí nos comentários! Dá like no vídeo se gostou, dá dislike se não curtiu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Allblue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Black Clover. E analisamos o anime toda quarta e o mangá toda sexta, hein? Olha só! Fica comigo, fica com o Allblue. Fala, fala, check it out! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Allblue a evoluir e lhe quebra a entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Allblue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada! E aí